E aí pessoal aqui é GaiaGaia e eu quero fazer hoje, galera, um vídeo que eu vou hantear aqui. Falar um pouco sobre minhas concepções sobre D&D, em especial como eu tô acreditando que D&D tem causado mais problemas do que coisas boas ultimamente. Esse vai ser um vídeo um tanto aleatório, talvez longo, talvez curto, não sei. Eu quero conversar um pouco sobre o fenômeno D&D que nós estamos observando com D&D 5ª edição, as preparativas pra 6ª edição que deve sair, se não me engano, em 2024. Então já estão começando a preparar o terreno para as novas edições de D&D. E como eu acredito que D&D está atrapalhando o desenvolvimento de RPG no geral, em todas as localidades que nós podemos observar. Então observando as coisas como elas são, é muito engraçado. D&D 5ª edição ele surgiu, se não me engano, com D&D Next lá pra 2014, que eu acho que começou, 2013, 2014, teve lá o lançamento. E D&D 5ª edição ele prometeu ser uma versão mais simples, queria trazer as pessoas de volta para o hobby, iriam trazer as coisas todas funcionando e não sei o que. E de certa forma, quando surgiu o sistema, ele teve muitas coisas boas. Ele realmente pareceu ser uma ponte que interligou os interesses da 3ª edição com uma 9ª edição simplificada, até mesmo semelhante à 2ª edição. Mas com o passar dos anos, o D&D 5ª edição, ele caminhou para os mesmos princípios da 3ª edição, só que numa versão ainda mais piorada. Pra quem aí não lembra, não sabe como era a 3ª edição, a 3ª edição, ela ficou muito complexa porque ela teve muitos modificadores. Basicamente, pense que a 3ª edição é uma versão que ela tinha muitas variâncias, muitas variabilidades, você tinha toda a questão dos talentos, cada classe tinha classe, tinha multi-classe que você podia juntar, e aí cada nível que você... basicamente era uma combinação em forma de Lego, por assim dizer. Você criava um grande Lego do seu personagem, combinando classe, raça, não sei o quê, com pré-requisitos, e aí você ia combinando, somando e fazendo um monte de... por assim dizer... qual é a melhor palavra pra dizer isso? Como se fosse uma emmaquização, sabe? Combos, combos dos personagens. Com o tempo, a 3ª edição ficou muito avolumada de coisas, de classe, muitas regras, especialmente modificadores que tinham até mais 40, mais 50, mais 60, e tudo ia se acumulando em combinações em cima de combinações, e uma das grandes premissas e propostas da 5ª edição era fugir disso. E aí nós temos a 5ª edição, a 5ª edição de D&D. E no início ela tratou os talentos como algo mais opcional, ela tinha uma versão mais simplificada, não existia multi-classe, mas quando você chega em certo nível você pode escolher a especialização da sua classe de personagem, não sei o quê. Tudo isso muito fantástico, muito interessante, mas atualmente, pra onde nós nos encontramos, nós vemos que D&D, ele voltou a ter todo o nível de complexidade absurda que ele tinha antes, até mais, alguns podem discutir que está até mais complexo do que estava antes. As premissas básicas mantêm-se mais ou menos iguais, mas na prática o sistema está extremamente complexo, como sempre foi, tirando as primeiras edições de D&D, que eram relativamente simples, quando eu falo 1ª edição, eu quero dizer 1ª edição, edição 0, que eram realmente mais simples. E hoje nós temos um sistema extremamente labiríntico, extremamente volumoso, monolítico, e que se torna porta de entrada para o RPG no geral. E pra mim, isso é um enorme problema. Por quê? Basicamente, se você quer jogar RPG, se você quer conhecer RPG, você acaba conhecendo por locais como Critical Role, você acaba, se você é lá de fora, aqui você conhece pelas streams de RPG, e todos os RPGistas principais que lidam com esse tipo de stream, eles usam sistemas complexos. Aqui no Brasil, nós temos o RPG do Cellbit, né? O Ordem Paranormal RPG. Esse RPG daqui, que foi lançado agora há pouco tempo, né? O Ordem Paranormal. E pra quem não sabe, é nada mais que uma versão do Cthulhu RPG. RPG chamado de Cthulhu, que também tem. Nada mais é o Ordem Paranormal que uma versão do chamado de Cthulhu, simplificada com o uso do D20. A matemática toda é transposta pra utilizar o D20, ao invés de utilizar o D100. Então é mais ou menos o mesmo sistema, com a mesma forma, com algumas poucas alterações e modificações. É um hack de Cthulhu. Como o Daemon, que também é um sistema antigo brasileiro, é um hack de Cthulhu. Mas o ponto disso tudo não é falar que, ó meu Deus, o RPG do Cellbit é apenas uma cópia variante do RPG, do... como é que é o nome? Do chamado de Cthulhu. Não é isso que eu tô querendo dizer. O que eu tô querendo dizer é que todos os RPGs são difíceis pra caramba. Veja o tamanho desse livro, se você for ver depois, eventualmente. Olha o tamanho desse livro. O tamanho, a quantidade de regras que essa coisa tem. E isso também vale pra D&D 5ª edição, isso vale pra todos os maiores sistemas sendo utilizados. São sistemas com regras muito complexas, e que se tornam um peso para quem quer entrar e conhecer o RPG. E é por isso que eu falo que o legado de D&D é um legado, assim, que simplesmente sufoca o RPG mundial. Nós não podemos ignorar o fato de que D&D é o RPG original, deu origem, o RPG que deu esse início para toda essa indústria moderna dos jogos narrativos. Obviamente, D&D não é o primeiro jogo narrativo. Jogos narrativos são jogados pela humanidade há séculos. Não é D&D, não foi o primeiro. Ele é o primeiro RPG moderno, isso é importante. Que nós respeitemos o seu local enquanto essa figura importante que nós jogamos, que nós conhecemos. Então, é importante respeitar o D&D nisso. Mas o apertar de D&D no pescoço do mercado, desde sempre, em especial, primeiro, por ser o pioneiro e ser a única indústria, a única empresa, o Wizard, depois de ter comprado a TSR, a única empresa que domina o mercado e pode ter esse potencial para fazer esse tipo de coisa. Então, o D&D ter sido o primeiro e ter se mantido como o primeiro tem essa função de ter sido realmente a maior empresa do mercado, mas principalmente, a maneira como ele se mantendo na situação de primeiro lugar nos RPGs tem um impacto muito negativo. O impacto de o RPG ter uma dificuldade enorme de sair do seu local de nicho extremamente localizado, extremamente dificultado, porque tem um grande obstáculo de entrada que são os livros gigantescos de regras aliados a um público que é extremamente averso a auxiliar novatos. Nós gostamos, RPGistas mais velhos, gostamos de achar não, um RPG é um local simples, é um local que todo mundo pode aprender, mas nós somos um dos primeiros a falar mal e zoar os novatos, especialmente quando eles tentam fazer versões simplificadas de sistemas, somos os primeiros a querer falar não, você não entende o sistema, deixa eu te mostrar o sistema, o sistema de verdade, o sistema que eu jogo. Somos os primeiros a fazer isso. Então, aliando esse público extremamente, extremamente hostil, não diria que é muito hostil, eu diria que é inóspito, esse público inóspito com esse sistema de regras monolítico, faz com que o RPG eternamente tenha uma dificuldade de sair do seu casulo miserável de nicho. Mesmo as pessoas que têm interesse em jogar, que têm vontade de jogar, nós observamos, nós observamos como há uma dificuldade enorme para as pessoas poderem começar a jogar porque elas são obrigadas a ler livros colossais. Três miseráveis livros gigantescos com custos que chegam a 600 reais, 500 reais, isso é ridículo, absolutamente ridículo. Para piorar a situação, nós... O D&D, ele é um sistema péssimo de entrada, é um horrível sistema de RPG de entrada, porque ele está muito mais próximo dos sistemas de batalha, os sistemas de wargame, os sistemas de tabuleiro de guerra, muito mais próximo disso. RPGs que deviam ser incentivados para desenvolvimento inicial de pessoas que estão começando a jogar, são RPGs que tentam abordar todos os aspectos do jogo, que não é apenas a parte de regra, a parte de jogo, mas principalmente de interpretação, narração e regras. Esses são os três pilares que definem o RPG. Daí os três grandes grupos de sistemas, narrativista, simulacionista e gamista. Então, a interpretação, a narração e a jogabilidade, o aspecto de jogo para vencer, vencer desafios, esses são os aspectos do RPG. E D&D, principalmente, foca no aspecto gamista. E isso faz com que nós criamos constantemente gerações e mais gerações de RPGistas travados. RPGistas que não só são travados num único ou principal estilo de jogo que é focado em combate, como também numa realidade de que para você jogar RPG, RPG necessita de estudos, necessita de dedicação, necessita de complexidades incríveis. Isso é um absurdo, isso atrapalha o desenvolvimento da indústria, que até hoje está sendo enforcada por esse tipo de pensamento. Não é à toa que cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais eu foco em sistemas mais simples. Não porque eu desconsidere que sistemas complexos são ruins, que eu considere que sistemas complexos são ruins, não é isso. É só que é importante que esse tipo de coisa exista para facilitar as questões onde nós vivemos, para facilitar que novos jogadores possam entrar. É por isso que aqui no meu Discord, deixa eu mostrar, é por isso que aqui no meu Discord eu tenho uma aba só de RPGs fáceis, que são RPGs normalmente de uma ou duas páginas. Nós temos o Zip, Excelsior, nós temos o Sigma, nós temos inclusive esse RPG. O RPG que eu fiz, o RPG Ursa, é para ser um RPG de uma página só para explicar para as pessoas como jogar RPG e que não precisa de coisas complexas. Aqui, o RPG Ursa é literalmente um RPG de uma página só que explica aqui como jogar, como funciona o sistema e explica as bases do sistema. Explica as bases do que é um RPG. Porque um RPG, um sistema de RPG tem que falar sobre que você tem que interpretar o seu personagem, ele tem que falar sobre questão de narração, como é que funciona a narratividade, abertura para narração tanto para jogadores quanto para mestres e tem que ter as regras de resolução de conflito. É só isso que é um sistema de RPG. Obviamente, você pode ter sistemas complexos, mas forçar, criar esse obstáculo de entrada para novos jogadores é um absurdo e até hoje é o que acontece. E é muito difícil para novos jogadores entrarem. Enfim, isso aí foi só uma hunt, um desabafo, uma discussão aleatória sobre essas questões que até hoje eu vejo. Eu vejo como um mundo dominado por D&D é um mundo que atrapalha bastante o desenvolvimento do RPG pelo mundo. Uma das razões do RPG ainda ser tão fechado, mesmo com cada vez mais os avanços das streams e milhares de pessoas assistindo, muitas pessoas assistem, muitas pessoas têm interesse em jogar, mas poucas pessoas de fato jogam. E isso é um dos principais motivos. D&D, seu grande dominante dos RPGs, por mais que seja o pai do RPG moderno, é um grande atravanco para o desenvolvimento do RPG como um fenômeno mais expansivo. Pelo menos é uma das razões. Se você não concorda, diga, porque você discorda, o que você acha que poderia ser feito e por aí vai. Aqui foi Gaia Gaia. Até a próxima, pessoal. Falou.